Mundial feminino de vôlei, muito obrigado pela audiência, pela companhia, jogo que mudou completamente. Brasil abriu 2 a 0, a Alemanha foi buscar o empate. Início do quinto set, vale muito a sua torcida. Garay, Roberta levantando, Thayatandara já teve toque na rede do bloqueio alemão, 1 a 0 para o Brasil. Hashtag vôlei no Sport TV, Alexandre Cruz preocupado, Guilherme Rodrigues triste com o abatimento da seleção brasileira. A Rosana também está por aqui, Rafael Rodrigues sacando a Carol, saca para cima da Dürer, Rank levanta, é para Lippmann, fica no bloqueio. A hora de pegar é agora, 2 a 0 Brasil. Na hora mais importante do jogo, no momento mais importante do jogo, a gente pega a melhor jogadora do time da Alemanha, com 31 pontos até o momento. O time brasileiro já atento aqui, o Marquinhos chamou a atenção, as jogadoras que vão ser decisivas para a Alemanha. Dürer na recepção, Rank chamando a Fron agora, que pancada a defesa da Carol, vai Gabi. Largadinha para a defesa da Girtis, vem a Lippmann de novo, o primeiro ponto da Alemanha. É hora de largada não, é hora de rotar o braço e botar para baixo. Mobeou a Gabi na opção pela largada. Sacando a Grounding, sacou Nagarai, Roberta levanta, entrada de rede Gabi. Teve defesa, mas a bola fica na quadra da Alemanha, 3 a 1 para o Brasil. É isso, Gabi, o que tem de melhor, rodar esse braço, botar a velocidade no ataque. É hora de decidir. O Brasil não pode fugir dessa responsabilidade. Está aí a Gabi no detalhe, 3 a 1 para a seleção brasileira. Saca a Tandara, saca bem na Girtis, Rank, saída de rede, Lippmann, e ela vira mais uma. Muito provavelmente a Rank não vai pensar duas vezes para quem ela vai dar a bola nesse momento de tiebreak. Acho que ela vai cansar de jogar com a Lippmann quando ela estiver na rede, no momento em que ela tiver essa oportunidade. Saque da Lippmann, recepção da Garai, Roberta para a Gabi, bola para fora, a Alemanha empata. Essa hora que eu falo, tem que forçar o jogo, vem de manchete aqui para a Tandara na saída. Não pode deixar tanto tempo a Tandara sem participar. Olha quantas bolas a Lippmann já recebeu nesse quinto set. A Lippmann tem que forçar um pouco o jogo, nem que seja de manchete, para botar a Tandara para rodar. De novo a Lippmann, ace da Alemanha. A Alemanha na frente, 4 a 3. Brasil abriu 3 a 1 e a Alemanha agora faz 4 a 3. Em terceiro ponto de saque da Lippmann, é uma jogadora extremamente agressiva. Mais um da Lippmann, Garai de toque na recepção, Roberta para a Gabi, na diagonal defesa da Dür. Rank de manchete é para Fromm, defesa da Gabi, a bola espirra vai para fora. Você vai ter que parar o jogo. E mais uma vez, olha a quantidade de bolas que acontecem e a Tandara fica sem receber. Enquanto isso, Lippmann e Fromm, como era previsto, seguem recebendo um jogo bem mais objetivo do que o jogo do Brasil em termos de ataque. Saca a Lippmann. Que saque da Lippmann, Bia com o pé. A Garai passou para o outro lado, Dür para a Rank de segunda. Mais uma bola de segunda da Rank. Alemanha faz 6 a 3. Garai na mão da Roberta. A China com a Bia tem bloqueio. A Alemanha abre 7 a 3. Estou com o Marco nessa aí. Eu acho que em alguns momentos a gente tem que tentar ser mais simples, né? Tentar fazer um jogo mais simples. Quem é jogadora aqui? A Tandara tem 27 pontos na partida. A Lippmann tem 35. Ou seja, são os protagonistas dos seus times. Certamente vão receber as bolas nos momentos decisivos. Dani Lins na quadra. Também a Rosa Maria. Garai na mão da Dani. Saída de rede. Gabi. Gabi. Finalmente o Brasil consegue rodar. Quarto ponto brasileiro. Sacou a Gabi para cima da Fron. Na mão da Rank. China com a Besor. Que bloqueio brasileiro. Fernanda Garai. Que ponto importante, Bruno. Que bloqueio importante da Fernanda Garai. Uma das raríssimas vezes que nós vamos assistir nesse set. A Rank jogar com a central. A Garai atenta ali. Fez um belíssimo ponto de bloqueio. Saca a Gabi de novo. Essa bola não volta. Falha o Aguertiz. E o Brasil encosta. E o Félix vai parar o jogo agora. O Brasil não pode diminuir a pressão do jogo, não. Tem que continuar arriscando. Bastou jogar uma pressãozinha no saque. Que a Alemanha já sentiu na recepção. E ainda bem que ele não parou. De novo com a Gabi. Sacando na Gertiz. Agora entregou na mão da Rank. Vem a Fron. E a bola pega na Gabi. Lá no fundo vai embora. Oitavo ponto da Alemanha. Oito, Alemanha. Seis, Brasil. Teremos a troca de lado na quadra. Saque da Fron. Recepção da Suellen. Dani Lins levanta. Fernanda Garai. Bate no bloqueio. Vai embora. Fernanda Garai fazendo a diferença. Sétimo ponto para a seleção brasileira. O Brasil fez dois pontos de bloqueio nesse set. Bloqueio que não funcionou em nenhum momento no set inteiro. Aliás, no quarto set, nenhuma seleção pontuou no bloqueio. A Alemanha reforça a sua linha de recepção com a Pogani no lugar da Fron. Então, é atenção total no bloqueio do Brasil para ver se faz a diferença nesse fundamento. Pogani vai bem na recepção. É bola para a entrada de ponto da Alemanha. Ataque da Gertis que você vê de novo. Uma questão de entrada de braço ali. A Carol chegou bem. A bola acaba carambolando no meio dos braços. Tem mais firmeza, porque ela está vindo com potência ali no ataque. Vesorki vai para o saque. 25 anos, 1,85m. Tem erro de posicionamento na Alemanha. A arbitragem é atenta, de fato, aos dois lados. A marcação é igualzinha. Joe Hikang, a coreana. Saque da Roberta. Pogani na recepção. Vem a Alemanha, amortece no bloqueio. Contra-ataque brasileiro. Roberta com o Tandara. Toca no bloqueio. Não volta, não volta. O Brasil empata o jogo 9x9. Um belíssimo contra-ataque, amortecido pelo bloqueio. E a Tandara sendo acionada aí, como reclamada aqui pelo Marco Freitas. Sendo acionada no momento oportuno para aproveitar o contra-ataque e igualar a partida. Roberta de novo. Pressão na Gertiz. É para ela na entrada de rede. Virou na paralela. Décimo ponto da Alemanha. Uma bola consciente, hein? Bola bem batida. Uma bola clássica do vôleibol de praia na meia força, buscando a paralela do Brasil. Saque da levantadora Rank. Ela vem de viagem mais uma vez. Ace da Rank. Que saque espetacular. Quando está com confiança, né, Bruno? Ela acertou um saque na paralela, na infiltração ali. Roberta não deu nem tempo dela entrar. Acabou atrapalhando a Garay. Um belíssimo saque da Rank ali. Vai de novo a Rank. Soltando o braço. Para fora, para fora. Décimo ponto do Brasil. Sacou a Garay, Gertiz, Rank. Errou o levantamento. Tandara cobriu. Roberta. É para a Natália. Ponto do Brasil. Beleza, Natália. O Brasil empata. Agora é um risco absurdo, né? Primeira bola que a Natália ataca no jogo. É a bola mais importante que a Roberta escolhe a Natália para receber. Segunda do jogo. Primeira do set. Que ela fechou o primeiro set com um ataque. De novo a Garay. Sacando o Nadir. Rank levanta ali. Toca no bloqueio. Roberta cobriu. Suellen levantou. Natália de novo. A bola não passa. Não passa. E a Tandara pedindo essa bola. Marco Freitas. A Suellen estava de frente para ela. Por favor. Se fosse uma jogadora com pouca capacidade técnica no levantamento. Natália virou a primeira. Que bom. Mas uma jogadora que está sem ritmo. Tandara está voando. Recebeu duas bolas. Pontuou nas duas. Não dá para negociar. Uma hora como essas. Recepção da Natália. Roberta. Para a Tandara. Joga para fora. Para fora. Décimo terceiro ponto. A Alemanha fica a dois da vitória. Sacou a Gertiz. Natália falhou. Bola de cheque. A Garay defendeu. É bola para a Tandara. Não vai conseguir atacar. Jogou na infiltração. Rank é para a Lippmann. Largou. Carol cobriu. Roberta. Para a Tandara. Explode no bloqueio. É ponto no Brasil. A Garay fez a defesa mais importante do jogo. Que espetáculo. Que bom que a Roberta teve lucidez agora em botar a Tandara para rodar. Não adianta dar uma bola aqui. Uma ali. Dá terceira para a Tandara de manchete. Que bloqueia o clube da Alemanha montado. Ter lucidez e objetividade. Tem jogo para o Brasil ainda. No saque da Carol. Sacou bem demais a Carol. Passe quebrado. Passe quebrado. Bola empinada para ali. Vai para fora. Para fora. Para fora. O Brasil empata de novo. 13 a 13 em Nagoya. Que jogo, hein, Bruno? Que jogo, hein? Vale a sua torcida. Hashtag vôlei no Sport TV. Explodindo. Madrugada dentro. Muito obrigado pelo carinho. Aí a Natália. Momento crucial do jogo. Quinto set de partida. Vamos juntos com você de novo, Carol. Sacando o Nadir. Rank. Saída de rede. Lippmann tem bloqueio para cima dela. Dür. Entrada de rede para a Fram. Vai para fora de novo. É match point para o Brasil. O Brasil vira o jogo e tem a bola para fechar. Agora com 14 a 13. Errou a Fram. Primeiro bloqueio brasileiro. Achou a Lippmann. Depois a Fram jogou para fora. Terceiro saque consecutivo da Carol. É para fechar agora. Saco flutuante da Carol. Dür se complica. Lippmann. É para Fram. E a bola é boa. Inacreditável. Ela achou a diagonal. E na bola mais difícil. Uma bola na recepção vinda de trás. Um levantamento, na verdade, vindo de trás. Uma recepção ruim. Belíssima bola da Fram. Na diagonal. Achou um ângulo pouco provável. Um bloquinho triplo do time brasileiro. Saque da Paul. Entrou para sacar. Caralho. Põe na mão da Roberta. Para você, Tandara. Joga para fora. O match point muda de lado. Agora é alemão. A Roberta agora fez o levantamento perfeito. Bola perfeita. Tandara, infelizmente, jogou pressão demais no ataque e desperdiçou. Vai a Paul de novo. Suellen na mão da Roberta. Entrada de rede. Natália vira a bola mais importante do jogo. Empata para o Brasil. O momento para a Natália estar na partida, né? Se nós queríamos vê-la em ação, que seja num jogo de emoções como o de hoje, né? Rodando uma bola importantíssima. 15 a 15. Quinto sete. Tandara vai para o saque. Sacou bem a Tandara, mas o passo chega na mão da Rank. Fram de novo. Segundo match point para a Alemanha com 16 a 15. Saque dali. Ponte em ex. E a Alemanha vence o jogo. Uma vitória de virada da Alemanha. Assim como aconteceu na Liga das Nações. A Alemanha vence a seleção brasileira. 14, 25, 19, 25, 32 a 30, 25 a 19, 17 a 15 no quinto sete. Lippmann fechando o jogo com o Ace. E o Brasil conhece a sua segunda derrota no campeonato mundial. Um jogaço em Nagoya e uma grande vitória da seleção alemã que foi buscar um jogo em que o Brasil liderava por 2, 7 a 0, Marco Freitas. E que vencia com uma razoável tranquilidade. Perdeu o raciocínio, a tranquilidade, depois perdeu o terceiro sete. Depois o mérito da Alemanha também. A Lippmann fazendo 35 pontos. Uma pontuação impressionante. Ainda mais no jogo que todo mundo sabe a quantidade de bolas que ela recebe. É um resultado ruim, um resultado difícil de ser digerido. A gente tem a pontuação, Bruno, a Alemanha, mesmo perdendo os 2, 7, vinha com aproveitamento melhor nos ataques. O Brasil se beneficiou dos erros em excesso da Alemanha. A gente percebe 34 contra 14 do Brasil. Mas erros que tem a ver também com o nível de agressividade, de coragem da Alemanha nos momentos mais importantes. É uma seleção tecnicamente inferior à seleção do Brasil, mas sob crescer nos momentos decisivos. Isso mostrou forte emocionalmente na hora de maior pressão. A Alemanha segue com possibilidades, o Brasil também. É um grupo bem embolado que promete resultados ainda difíceis da gente antecipar pelo equilíbrio do grupo. Fabi, analisando essa vitória da Alemanha. E só para contribuir com tudo que o Marquinho falou, que eu assino embaixo, o crescimento de uma das jogadoras mais experientes do time, a From. A gente tem, obviamente, refletido nos números a belíssima atuação da Lipman com 35 pontos e o crescimento da From, com 19. Foi uma jogadora que, na minha visão, trouxe uma energia. Ela vinha sendo bem marcada nos dois primeiros sets, mas trouxe uma energia diferente. O time começou a vibrar diferente. A confiança mudou de lado. A gente conseguiu observar o Brasil acusando o golpe na derrota no final do terceiro sete, levando isso para o quarto. Não iniciando bem o quarto sete e, consequentemente, vai para um momento decisivo, onde deveria prevalecer a sua melhor condição tática e técnica que tem. O time da Alemanha soube se fazer de... Entendendo que é tecnicamente inferior, que não tem essa responsabilidade do tamanho do time do Brasil, se beneficiou. Jogou tranquilo, rodou bolas com uma certa facilidade. Mesmo com a seleção brasileira exercendo uma certa pressão no final do tiebreak, conseguiu tirar esse favoritismo em benefício do time alemão. Próximo jogo do Brasil, a uma da manhã de segunda-feira, Brasil e México, com o Jader Rocha, com a Fabi e com o Analbert. Agradeço ao Marco Freitas, a Fabi, ao Carlos Gil, a toda a nossa equipe de retaguarda. Você que movimentou a nossa hashtag vôlei no Sport TV, muito obrigado. Eu te vejo na próxima. Sport TV, somos todos campeões. Os campeões.